O Circuito Mais Cultura abre a semana com espetáculos de dança, teatro, música e filmes em diversos espaços culturais. As atividades têm entrada gratuita e vão se estender até o mês de outubro. Na terça-feira, amanhã, dia 30, o espetáculo de teatro Ainda Bem Que Não Tivemos Filhos estreia às 8h no Teatro Jebes Medeiros. Na quarta-feira, dia 31, no mesmo espaço, a peça Um Fantasma para Sua Majestade será levada ao público às 20h. Na quinta-feira, no dia 1º, às 9h da manhã, o Hip Hop vai estar no Centro Cultural dos Povos da Amazônia com a apresentação Ocupa Break. Já o Largo São Sebastião recebe a apresentação circense por um fio a partir das 18h. O cantor Ângelo Esperanza começa a apresentação no local às 8h com repertório, voz e violão. O Teatro da Instalação apresenta no show de dança Saudade às 19h. No Teatro Jebes Medeiros sobe ao palco o espetáculo de dança Folha Seca às 20h. Então, para você que gosta de cultura, dança, música, teatro, é só você acompanhar a matéria no portal AM1 ou pelas nossas redes sociais. Eu sou a repórter Juliana Batista para o portal AM1 Informação com Qualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho